A revidição, a revidição, a revidição Tiogo Barbosa, Tiogo Barbosa Tiogo Barbosa, Tiogo Barbosa Puta que pariu, é o melhor volante do Brasil André, puta que pariu É o melhor volante do Brasil André, puta que pariu Lima, si, faz? Lima, si, faz? Lima, si, faz? Vai tomar no cu O JK é caçador de urubu Vai tomar no cu O JK é caçador de urubu BALOU, BALOU, BALOU